Gente, eu tô indo lá agora na clínica, né? Pra poder ver se eu acho. Oi gente, tudo bom? Finalmente vim colocar os meus aparelhos, mas o que acontece? Ainda não tá lá, tá gente? Aqui é a parte clínica, então eu vou fazer os procedimentos e eu vou perguntar agora ao doutor o que que aconteceu a partir de agora. Então, qual o seu nome, doutor? Milete. Bebe, prazer, Anny, você sabe o que a gente vai fazer hoje. A gente vai restaurar o seu dentinho da frente, o seu sininho central, tá? Pra você poder colocar o aparelho já hoje, tá bom? Sim, aí no caso, depois disso a gente vai dar a inserção do prédio. Isso, aí depois você vai marcando pra continuar a parte clínica, tá? Depois de fazer uma limpezinha, tá bom? Tá bom, então. Pode cuidar? Pode. Pode cuidar, né? Pode cuidar, né? É, é isso. Tá perguntando, você te dou? Não, vai, ó. Ai, ai, ai. Tem tramb Dilciago, que foi wrong to see the first of the day. E eu tô solada, fica. Tá com medo, tá? Tá com medo. Tá com medo, tá? Não vai doer, não. Eu já arranquei dente. Não, mas eu também. Depois eu tenho um calmo. Ai, meu Deus do céu. Morri! Está rápido, né? Pois, mas eu não vou dar reconstrução. Eu vou um pouquinho mais demorado. Eu não sei se eu não sou muito forte. Eu sei se eu não 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 sei. Ele é ótimo, gente. Eu sei que ele vai deixar o burete maravilhoso. Eu não vou chegar mais em cima para não atrapalhar o dentista, não é para você ver. Eu não vou chegar mais em cima. Eu não sei se 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 eu não sei Aqui, ó. Aqui já é o nosso meio do seu dente mesmo. Entendeu? Ou até amanhã mesmo que a gente não comece. Tá? Tá? Você falou que não poderia usar a cenária, né? É uma partícula da sensibilidade. Tá? Aham. Pode levantar. Pode? Tá toda suída. Nossa, que? Tô toda destruída. Gente, meu Deus! Calma, eu não posso achar que você tô com agora. Aí conforme for, a gente vai melhorando. Aham. Aham. Então, acho que você falou que é um negócio, né? Poder ficar com o aspecto mais baixo. Não é? Que você colocar polimento. Aham. Aham. Aí aqui a gente vai fazer e vai encolar. Aham. Entendeu? A altura dele. Entendi. Vai fazer um com o outro, né? Aham. Caiu. 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 Caiu um pouquinho. E a cor, obviamente, é com um pouco amarela por causa da... É, da resina. Da resina. Quando for, no caso, fazendo, vai melhorando? Vai melhorando. Você que entende, assim. Porque eu não entendo nada. Aí depois a gente vai fazendo, entendeu? Aham. Enquanto for fazendo, vai melhorando, né? É. Vai agora ser alíperado pelo cabelo. É, né? Ai, meu Deus. Terminei esta conversa. No caso, o que ele falou, que depois eu vou ter que remarcar pra poder fazer. Mas se leva a ver, gente. Então é isso. Beijos. Vamos colocar o aparelho. No caso, é colagem, gente. Meu dente não é amarelo. Meu dente é clarinho, gente. Mas ficou um pouco amarelado, né? Então, eu vou fazer... Não sei, não. Não sei, não sei. Mas eu vou fazer essas coisas super... Calma, mas eu não caio. Calma, mas eu não sei.